Música Dirigir no Brasil o sonho de muitos jovens se torna realidade ao completar 18 anos. Um processo que demanda tempo, estudo e prática. O Repórter Justiça de hoje vai mostrar pra você as principais exigências da legislação de trânsito e as últimas atualizações. Como vencer o medo de estar ao volante nas ruas e o passo a passo para conquistar a tão sonhada carteira. Trânsito pesado. Pessoas impacientes. Música Como aprender a dirigir nesse trânsito de cidade grande. Música Se você está aprendendo é um pouco complicado, você fica um pouco nervoso. Pra gente que é novo tudo é uma confusão. Tudo você fica, o que eu faço? Eu vou passar primeiro? Eu vou reduzir? Vou fazer o que? Dá medo. É difícil, você tem que aprender bem, porque tem muito veículo, né? E muita gente, às vezes, não respeita o outro, né? Uma loucura, né? As pessoas não têm muita paciência com a gente, entendeu? E o trânsito está bem forte. E como saber se o candidato a motorista está pronto para receber o documento oficial? O teste começa fora das estradas. O exame psicológico para verificar se a pessoa realmente tem condições psicológicas de dirigir um veículo automotor. O exame de sanidade física e mental para verificar se a pessoa tem força suficiente para conduzir um veículo. E o exame oftalmológico para verificar se a pessoa tem ou não condições de visibilidade para dirigir um veículo automotor. Com a saúde em dia, é hora de procurar uma autoescola para aprender mais sobre a legislação de trânsito. Terceiro tempo, combustão e explosão. São nove aulas sobre cuidados e procedimentos indispensáveis para os futuros condutores. Nós temos cinco matérias, é legislação de trânsito, direção defensiva, primeiros socorros, mecânica e meio ambiente. Eu pensei que era mais fácil, mas você tem que saber o livro completo, né, legislação de trânsito. É um pouco desgastante, né, mas é essencial para nós, né. Já teve aluno que desistiu, já teve aluno que disse que vai continuar aprontando do mesmo jeito, com carteira ou sem carteira. Das 30 questões, o aluno tem que acertar pelo menos 21. O capítulo 7 do Código de Trânsito Brasileiro é um dos mais cobrados na prova. E depois da teoria, vem a prática. Hora de trazer tudo o que foi falado dentro de sala de aula para o dia a dia. E esse é justamente o desafio. Controle de embreagem, no começo é um pouco difícil, mas depois fica bem facinho. Tem pessoas que têm dificuldade aqui na garagem, tem pessoas que têm dificuldade no trânsito, tem pessoas que têm dificuldade em relacionamento com o próprio instrutor. Pode ser que fique mais fácil encarar o trânsito de verdade depois de uma mudança na resolução do CONTRAN, o Conselho Nacional de Trânsito. A partir de junho deste ano, cinco aulas em um simulador vão ser obrigatórias. Se nunca dirigir um carro, invariavelmente as primeiras aulas, dependendo do rendimento de cada um, praticamente com o veículo parado também. Porque o instrutor não vai dar a chave de um carro para uma pessoa que nunca dirigiu e falar vamos, liga o carro. Ele sequer sabe como ligar o carro, não sabe como funcionam os equipamentos, não sabe como funciona a física de conduzir o veículo. Então até ele aprender, já se foram duas, três, quatro, cinco aulas. Então estas aulas já foram poupadas para a prática, uma vez que ele já teve esse processo aqui. Pode soltar, pode soltar, pode soltar. Gata segunda. Olhando assim, até parece um videogame. Três telas dão a dimensão da pista. O simulador se aproxima da realidade. Bom, Edinaldo, então já estou de cinto, qual o primeiro passo? Isso, verifica se você alcança todos os comandos do veículo. Volante ok, pedal ok. Vamos lá. Verifica se o veículo está um ponto morto. Uhum, ponto morto. Ok. Pode dar a partir de um carro. Igual um carro normal, né? Normal. Ligou. Ok. Até acelera. É, parece uma pista mesmo real. Até o tamanho, né? Parece que é... Sim, as dimensões, a sinalização. E os alunos, eles têm que passar por isso tudo. Até, por exemplo, situações como neblina, chuva, eles contem como testar. Isso não contempla as condições adversas previstas na legislação. Embaixo é a tonocidade. Essa é a primeira aula do Paulo no simulador. A adrenalina vai a mil. Nervosos. Tá nervoso? Nervoso. O aluno pode testar os limites da direção sem oferecer riscos a ninguém. Isso, estava nela. Olha o põe. Tem que ficar atento aos dois. Vai ajudar muito. Está aprovado. Apesar de obrigatório, as autoescolas não vão conseguir se adequar tão cedo. Por enquanto, só existe uma empresa homologada em todo o país que pode fabricar o simulador. O problema é dar conta da demanda nacional. São mais de 100 mil autoescolas. E esta empresa homologada não tem condição de atender toda essa demanda. Além disso, as autoescolas ainda enfrentam outro problema. O alto custo do simulador. Cada equipamento desse custa em média 25 mil reais, preço de um carro de verdade. A dificuldade nem é só do investimento, e sim da estrutura física que ela tem que ter para poder ter o equipamento dentro do seu estabelecimento. Com certeza, muitas sequer vão colocar, primeiro, porque não tem estrutura física para poder manter o equipamento dentro do seu estabelecimento. Segundo, porque não acha que se justifica o incentivo do equipamento. Tirar carteira também requer tempo. Nicolas que o diga. Só agora teve um dia livre na agenda para as aulas. Passei no vestibular com 18 anos, fiz faculdade, não dava tempo para nada. Comecei minha especialização e também trabalhava 60 horas e não tinha tempo. E o tempo que eu consegui para tirar minha carteira foi agora, depois que acabou tudo. Eu fiz meio que o caminho inverso. O trânsito meio que assusta muita gente, né? Então, acho que depois de você criar aquela coragem inicial e ver que não é um bicho de sete cabeças, você vai embora. Exames de saúde em dia, domínio das regras de trânsito medido em um teste teórico e aprovação na prova prática. Só depois de tudo isso é que a carteira chega em casa. É a provisória. E com ela, todo cuidado é pouco. É como se fosse um estágio probatório. A pessoa fica 12 meses. Nesse período de 12 meses, ela não pode ter nenhuma infração nem grave. nem gravíssima e nem mais de uma média. Se no período de 12 meses ela tiver uma dessas infrações, uma grave ou gravíssima ou reincidente média, ela perde a permissão. Vai começar tudo do zero. Começar tudo de novo. Cuidado que esse estudante não teve. E em menos de um ano perdeu a permissão. Por causa de multa, pardal, cometi duas infrações. E perdi a carteira, estou voltando para fazer de novo. Abri outro com o processo e aí, quem sabe, eu já tenho carro, entendeu? Aí fica revoltante ver meu carro parado lá em casa. Agora é repetir o processo. Que trabalheira! Mas nem a carteira definitiva é vitalícia. O condutor tem que renovar, ser avaliado novamente pelo DETRAN, dentro de no máximo 5 anos. Funciona de acordo com a faixa etária. Até você completar 65 anos de idade, você renova a carteira de 5 em 5 anos. Acima de 65 anos de idade, a carteira tem validade de 3 em 3 anos. Bem, e o que a gente mostrou até aqui vale para conseguir a carteira tipo B, obrigatória para a direção de veículos de pequeno porte. Só que ela também é essencial para quem ainda pretende se aventurar em outros tipos de transporte. Um dos pré-requisitos é ter pelo menos um ano de experiência em um carro de passeio. Só depois desse tempo é possível mudar a categoria da CNH. Na do tipo C, por exemplo, você pode assumir o comando dos caminhões. Com a D, dirigir um ônibus. Mas nesse caso, o condutor precisa também ter dirigido um caminhão por um ano ou um carro de passeio por dois. E veja no próximo bloco. A lei seca mudou. E agora, como manter a vida social e não perder a carteira? Como os bares e restaurantes têm sobrevivido com a queda no faturamento? Eu te conto já já. Cadeia, multa e carteira suspensa. As penalidades da lei seca estão cada vez mais severas. Por um lado, comerciantes insatisfeitos. Por outro, empresários lucram com novos negócios. Você vai ver agora as consequências de uma lei mais rígida e como os brasileiros estão se adaptando a ela. A lei 12.760, mais conhecida como lei seca, alterou o Código de Trânsito Brasileiro, deixando-o mais rígido. É uma lei que vem para fazer com que a pessoa mude o seu hábito de consumir bebida e depois dirigir. As regras têm preocupado cada vez mais os brasileiros e os comerciantes. A tolerância que havia antes, 6 decigramas de álcool por litro de sangue, não existe mais. Está bem rigorosa. Doutor que antigamente você poderia comer um bombom com licor, que não dava multa nenhuma. Hoje em dia, você já paga uma multa de 2 mil reais. O tempo entre o consumo até o momento do teste é que vai determinar se essa pessoa está ou não sob influência de substância alcoólica. Quando o teste atinge um nível muito baixo, muito próximo dos limites, ou seja, 002, 003, o policial, o agente de trânsito está orientado a pedir para que essa pessoa aguarde e vai oferecer a ela a possibilidade de ela fazer um novo teste, o reteste. Mas o direito de não assoprar o bafômetro, esse continua. Afinal, pela lei, ninguém é obrigado a produzir provas contra si mesmo. Ela se recusando, automaticamente, com a recusa, a legislação já prevê que ela já vai ser autuada administrativamente. Ou seja, vai levar a multa, vai ter a habilitação recolhida imediatamente e o veículo vai ser retido até que se apresente alguém em condições de liberar o veículo. E agora, a polícia também pode filmar o motorista que estiver com sinais de embriaguez e ser testemunha do crime. Havendo ainda a condição psicomotora alterada, visivelmente alterada, o policial, o agente de trânsito está percebendo que aquela pessoa não tem a mínima condição de estar dirigindo, aí vai entrar essa parte de, através do testemunho, das imagens de vídeo, essa pessoa também vai ser levada à delegacia para a aplicação das penalidades criminais. A lei mudou e o movimento no comércio também. Na capital do país, os bares e restaurantes deixaram de faturar até 20% depois das novas regras. Na prática, está havendo queda de faturamento, consequentemente, demissão de funcionários. Prejuízo para alguns, vantagem para outros. O Ivan aproveitou esse endurecimento da lei seca para lucrar. Ele leva o cliente do bar direto para casa. Ivan, me conta como é que funciona esse serviço. O cliente me liga, a gente vai, eu e o meu funcionário buscam o cliente lá onde ele se encontra. Vocês vão numa moto? Numa moto, é. Nós dois vamos numa moto, pega o cliente, põe o carro dele e leva para casa. Quem é que dirige o carro do cliente? Sou eu. E a responsabilidade? Grande. O Ayrton já tem agenda fixa. Três vezes por semana, ele entrega o carro para o Ivan. Você tem encontros com amigos na semana, no tênis, na sinuca, num restaurante que é uma confraternização semanal. E aí a gente já faz uma programação antecipada, já deixa o Ivan avisado, que é do Vale de Retorno e tal, e a gente já confirma e já vai despreocupado. A gente já conta com a busca dele. Então, eles estão relaxados, bebendo socialmente, mas totalmente sem estresse. Mas essa confiança foi conquistada ao longo de alguns anos. Quem contrata o serviço pela primeira vez, fica receoso. Pergunto, se você bater meu carro, como é que vai ficar? Eu tenho que arcar com o prejuízo, eu que estou dirigindo, né? E como nem todo cliente quer ou pode arcar com mais esse tipo de despesa, Os comerciantes reivindicam alternativas que só o Estado pode proporcionar, como mais ônibus circulando perto dos bares. O que a gente cobra, num outro sentido do governo, é que coloque um transporte público de qualidade e com segurança. Porque não adianta nada os parlamentares pensarem em um endurecimento de uma lei para proteger a vida, se você coloca as pessoas em risco de vida nos transportes públicos que são oferecidos hoje pelo país. Então você não tem um transporte limpo, você não tem um transporte rápido, você não tem um transporte com segurança. E como é que vai fazer? Então, a única alternativa que o cidadão tem é ir de táxi? E será que cabe no bolso do cidadão? A resposta, na maioria das vezes, é não. Para não perder os clientes, alguns estabelecimentos oferecem a volta para casa de graça. É o caso deste bar. Agora, com o novo serviço, todos podem tomar uma cervejinha tranquilamente. O movimento deu uma boa melhorada. Os nossos clientes que deixaram de frequentar por causa da lei seca, voltaram a frequentar e estamos agregando novos clientes agora com isso. Eu acho muito bom, assim. Eu acho que muitos outros bares podiam ter esse serviço. Eu achei muito bacana, achei muito legal essa ideia. O fato é que a lei, mais dura, tem dado resultados impressionantes. Em 2012, mais de 1.300 motoristas foram autuados por embriaguez e os acidentes também diminuíram. A gente vem numa tendência dos últimos quatro anos, uma tendência de redução do número de acidentes anuais e de óbitos anuais. E as próprias perícias indicam que sempre há uma conexão muito grande entre os motoristas que se envolveram em bebida, em acidentes, com a ingestão de bebida. Está muito evidente que a bebida é um nocivo, ela causa sim, ela traz riscos à segurança do trânsito. Então a gente precisa continuar nessa toada de fiscalização constante, firme, campanhas educativas sempre na mídia para poder instruir e mudar essa cultura do cidadão em beber e depois querer dirigir. O rigor da fiscalização parece ter conscientizado o brasileiro. Eu acho maravilhosa, deveria ter vindo há muito tempo antes, que realmente é uma lei que diminui acidentes, diminui mortes. Eu acho que a multa dele vai ser mais alta ainda. Está mais que certo, está muito coerente. Eu acho que as estatísticas hoje mostram isso por si só. A redução em termos de acidente, de morte. O repórter Justiça vai para um rápido intervalo, mas no próximo bloco você vai ver como vencer o medo de dirigir. Por que as mulheres são as que mais sofrem com essa insegurança? Eu volto já já. Quando o volante se torna um obstáculo, o que fazer? Muitas pessoas até conseguem passar nos exames teóricos e práticos, mas na hora de enfrentar o trânsito de verdade, tem um bloqueio. No Brasil, poucos departamentos de trânsito oferecem uma ajuda a essas pessoas. Veja agora o que fazer para vencer esse medo. Às vezes a gente observa que determinadas pessoas dirigem agarrados ao volante. Então ali o que elas estão refletindo naquele momento? Que elas têm medo, não só o medo de dirigir, mas às vezes são pessoas um pouco inseguras, ou pessoas que demoraram a aprender a dirigir, ou que têm pouco contato com o veículo. A sua aproximação com o carro tem que ser gradual. Quem está com muitas dificuldades, quem está há muito tempo sem dirigir, muitos anos, o ideal é que a pessoa comece a fazer isso aos pouquinhos. Voltar à sala de aula, reaprender. Em Brasília, quem tem medo de dirigir conta com um curso gratuito oferecido pelo Departamento de Trânsito do Distrito Federal. Dentro da sala de aula, a tarefa é lidar com os desafios e traumas. Ana Alice tem carteira há seis anos e sempre teve medo. Logo depois, quando me casei, tive o bebê. Então piorou ainda mais a situação, porque eu me senti insegura de pegar o carro, entrar no trânsito e estar com a criança. Então dobrou ali o meu medo. Cada pessoa que está aqui tem uma história diferente. Algumas vivenciaram situações de acidente, outras perderam pessoas queridas em acidente, outras tiveram uma primeira experiência com o carro, seja com o instrutor da autoescola, seja com uma pessoa da família. Uma experiência um pouco traumática, que ela foi desqualificada demais, criticada demais. Os erros foram apontados de uma forma não muito adaptativa, não muito para ajudar aquela pessoa, mas para prejudicar. Então assim, as razões são muito variadas. O curso tem duração de três semanas e quase 90% do público é feminino e tem mais de 35 anos. Algumas até nem contam para a família ou para o marido que estão aqui vencendo esse medo. A pessoa pode ter medo de assumir que ela não é totalmente segura para dirigir. Ela pode ter dificuldades em receber críticas, dificuldades em errar, de forma geral. A pessoa não gosta de errar nada. Então assim, na dúvida entre errar e não fazer, ela prefere não fazer para não correr o risco de errar. O difícil é garantir vaga para todo mundo. O Detran oferece 60 por mês, mas a demanda é bem maior que isso. Dentro dessa busca do controle de segurança viária, nós observamos que existia essa lacuna de insegurança, que algumas pessoas poderiam estar no trânsito de forma insegura. Então foi aí que nós tentamos criar esse curso, nós não cobramos nada. A gente aplica algumas técnicas de relaxamento, de respiração, para que elas possam desenvolver isso em casa, em vários momentos, inclusive no momento em que for entrar no carro. Porque algumas delas entram no carro e vem aquela crise de ansiedade muito forte, com taquicardia, com sudorese, com tremor nas pernas. Aqui eu absorvo o que a professora fala, tanto as coisas positivas como negativas, que realmente a gente se encaixa, isso realmente tem a ver comigo. Então em casa eu faço uma reflexão, converso com meu esposo, com meus familiares, e aí todo mundo vai me ajudando também. Além da teoria, o aluno também tem um contato mais próximo com o carro. Nós temos também um veículo estático, ou seja, a pessoa não vai circular no veículo, Então a pessoa tem a oportunidade de entrar no veículo, quebrar alguns paradigmas, até aquela resistência do ouvir o barulho do motor mesmo, passar a marcha, sentir o carro, conhecer o painel. E isso tudo nós colocamos que para que a pessoa tenha segurança no trânsito, ele tem que ter o conhecimento do carro. Mas se ainda assim o aluno sair do curso com medo, existem empresas particulares que oferecem aulas práticas. A Luzia tirou carteira há mais de 16 anos e desde então nunca dirigiu. Dona Luzia, por que essa necessidade agora? É questão do meu trabalho, que eu agora me sinto com necessidade de dirigir e também a minha independência. Eu não quero ficar com essa frustração, eu quero dirigir de verdade e ter a minha independência. Primeira hora a gente vai levar ela para um local, onde não tem veículo nenhum, faz um apoiamento geral para ela entender o funcionamento do painel do veículo, para que ela comece a ter segurança. Após a gente começa a andar com ela devagarinho, primeira marcha, segunda marcha. Dona Luzia já sabe de onde o medo surgiu. Na época eu não tinha carro, tinha que depender do carro do marido, né? E o marido não me ajudou muito, não facilitou. Mas tudo que acontecia ele dizia que era isso, que era aquilo, que era eu, que tinha subido meio fio, que agora o carro ia acabar, então eu resolvi desistir. Quando a pessoa começa a dirigir com o parente, ou com o pai, ou com o irmão mais velho, ou com o marido, né? Ou enfim, até com as mães, as mulheres, quer dizer, tomar cuidado com isso, porque existe toda uma relação afetiva ali, uma expectativa que o outro tem sobre você. E de você também mostrar para o outro que você sabe. Aí vem o medo de errar. E aí, claro, vem a cobrança do outro que você já saiba. Então aí começa um estresse dentro dessa situação, dentro do ambiente carro, e que você internaliza que carro é um lugar de conflito, carro é um lugar desagradável, carro é um lugar que vai fazer você se sentir mal, que você não pode errar, que o tempo todo você tem que mostrar que sabe. Mas por que as mulheres são as mais afetadas? A gente tem um outro elemento que é cultural, que é, ao menino é dado carrinhos desde cedo. Não só carrinho, ele brinca passando, mas hoje em dia tem uma série de carrinhos que ele monta no carrinho, ele já sai dirigindo carrinho, né? Inofensivo, mas é um carrinho. A menina já não é dado tanto isso. Então a menina é incentivada que ela brinque com o quê? Com bonecas, outro tipo de brinquedo. Até tecnologia, mas não uma tecnologia voltada para a direção. Já no menino, não. Ele tem games que são próprios de direção. Então ele pega moto, ele pega carro de Fórmula 1. Já a mulher nem tanto. A mulher às vezes vai brincar com outras coisas. Então às vezes é uma questão de treinamento. Não é que os homens não tenham medo. Há uma cobrança muito grande sobre o homem, porque é como se fosse... Porque há um estereótipo de que o homem sabe dirigir, a mulher não. E a mulher acaba sem querer internalizando isso. Então quando ela tem medo de dirigir, ela assume com mais facilidade. O seu Lima teve coragem de assumir o medo. E esse é o primeiro passo para vencer a insegurança. Ele tirou carteira há 10 anos, mas até hoje depende dos filhos para ir a qualquer lugar. A raiz do problema está lá atrás. Comprei um carro e nessa época eu vivia, né? Aí esse carro eu cheguei até a bater. Machuquei um companheiro meu e dessa época para cá, sempre tem algum resquido disso aí. O ideal é procurar ajuda e vencer o trauma. A força de vontade e a necessidade de dirigir fez o seu Lima traçar uma meta. Eu tenho uma questão de honra. Primeiro comprar o carro, né? Porque o carro sendo meu já é uma segurança. E sair realmente por aí afora. Dirigindo? Expressar as emoções, isso é fundamental. Porque se você deixa guardado, elas só tendem a crescer. Então isso é uma outra dica. Expresse as suas emoções. Se você às vezes não tem alguém de confiança para falar, escreva. Escreva essas emoções. Porque você faz com que elas saiam de você. E aí você olha, deixa ela guardadinha. Outro dia vai, tenta entrar no carro de novo, aos poucos. Tudo aos pouquinhos, sinta o volante, sinta o câmbio, veja as marchas, veja o que tem ali. Apenas isso, saia. Não precisa dirigir naquele dia. Depois você vai, acelera um pouquinho, sente o som do carro. Comece a utilizar os outros sentidos para brincar com aquilo. E o Repórter Justiça fica por aqui. Você pode participar do programa e enviar sugestões. Escreva para a gente. O nosso e-mail é repórter.justiça, sem cedilha, arroba stf.jus.br Até semana que vem. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma